Um pouquinho das perspectivas da Armada Brasileira agora em Tóquio, as primeiras provas que vão acontecer, quem são os grandes adversários. Nós vamos ter primeiro o Brasil estreando nos 400 livre e no 4 por 100 livre feminino. Vão ser as primeiras provas amanhã. Eu estava até conversando outro dia sobre isso, que eu não esperava estar tão ansiosa para os resultados que vão vir. Não digo especificamente do Brasil, mas em relação ao mundo. Por tudo que a gente passou, eu achei que iam ser resultados um pouco mais... Quem vai ganhar, só vê essa disputa. E o pessoal está trazendo realmente uma natação muito incrível. Eu acho que está todo mundo aí falando, não tem como, do Caleb Dressel. Quer ver o que esse cara é capaz. É um rapaz que está ganhando uma maturidade. Ele tem uma forma de se portar em relação ao esporte que é muito bonita de ver. E transcende. Qual que é o Adriano? Quando ele começou, ele já começou chamando atenção, porque ele é um rapaz muito religioso, ele foi nadar e ele escreveu o versículo da Bíblia no rosto. Ele é americano? Ele é americano. E isso já chamou um pouco a atenção da postura dele em relação ao que ele fazia e tal. Então, ele é um cara que tem que estar muito tranquilo, feliz para nadar, um cara muito família. Ele é filho de veterinários e ele adora animais, ele tem um histórico. Então, a história dele é bem legal. Aquela coisa antiga dos bad boys, do esporte e tal, ele traz justamente o oposto. Ele traz, eu acho que, todo o espírito que essa Olimpíada incorpora de juntos somos mais fortes e uma coisa de reflexão. É o oposto do Ryan Locke, por exemplo. Exato, é, de uma pessoa que deixa um legado de um talento inegável, mas, às vezes, de atitudes nem sempre tão positivas como representante do esporte, né? Então, eu acho que é uma mistura bem sensacional dele estar sendo o carro-chefe aí dos jogos em várias provas. Porém, eu estou, assim, meio torcendo para ele torcer um pouco o pé ali no 50 livre. Por quê? Porque temos o Bruno Fratos, né, que também já vem aí de bastante tempo consolidando uma carreira de anos aí de consistência. Estou torcendo bastante.